Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Aline Zuzzi. Então o tema do programa de hoje vai ser cultura, a cultura de Santa Maria. Aline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada, Matheus. Obrigada pela oportunidade, a ti e a TV Câmara. E que a gente possa construir, neste caminho do Conselho, mais cultura e uma cidade sempre engradecedora no meio artístico e cultural. Aline, eu queria que tu nos explicasse, também para o telespectador que nos acompanha, qual é a composição desse Conselho, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que de certa forma, com essa nomenclatura, é o Conselho Novo, um Conselho que teve uma adaptação a partir de 2017, 2018, que se, digamos assim, se verticalizou a uma política nacional. Eu queria que tu explicasse um pouco isso e a composição do Conselho aqui em Santa Maria. Certo. Como funciona? Santa Maria se adequou ao Sistema Nacional de Cultura e, a partir dessa adequação, alguns procedimentos, algumas questões precisaram ser inclusas na cidade. Desde então, o nosso Sistema Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e, para que isso funcione, são necessárias alguns órgãos, algumas representações de funcionamento. Então, nós precisamos que exista uma Secretaria de Cultura, um Conselho Municipal de Política Cultural, um Fundo de Cultura e o Sistema em si funcionando, a atuação do Plano Municipal da Cultura. O Conselho que nós tínhamos antes chamava-se Conselho Municipal de Cultura. Este Conselho foi extinto a partir de 2017, quando então da criação do Conselho Municipal de Política Cultural. E, realmente, ele tem um outro funcionamento. Ele vem trabalhar em parceria dentro do funcionamento do Sistema da Cultura e deliberar, trabalhar em cima das destinações de verbas, fiscalizar o trabalho, acompanhar a criação de editais, fazer um trabalho realmente em conjunto com a cidade. Como que funciona a composição do nosso Conselho? A composição é feita por 16 membros titulares e 16 suplentes, que são representantes do poder público, sendo quatro deles representantes da Secretaria de Cultura, e 12 deles representando outros órgãos essenciais, como administração, educação, meio ambiente, desenvolvimento, mobilidade. Todas as secretarias têm os seus representantes, formam, então, 16 representantes no Conselho e 20 membros titulares, 20 membros suplentes, representando, então, a sociedade civil, aonde nós temos os segmentos culturais. Cada segmento elege seus pares, titulares e suplentes, contando com artes visuais, cultura digital, moda, design, teatro, dança, circo, cultura popular, cultura afro-brasileira, cultura indígena, livro, leitura e literatura, tradição e folclore, cultura viva, instituições de ensino superior e diversidade sexual e de gênero. Como é que está sendo, nesse momento agora de pandemia, deve estar sendo um desafio para vocês e para os demais conselhos, enfim, para toda a sociedade, nesse período de pandemia, onde as pessoas têm que fazer um isolamento social, como é que está sendo as reuniões, como é que vocês estão se reunindo nesse momento? O Conselho segue fazendo reunião, segue debatendo os temas? Sim, Matheus, nós seguimos trabalhando e talvez muito mais do que a gente já vinha trabalhando de forma presencial, porque nós entramos numa emergência no setor da cultura muito grande no Brasil. As pessoas perderam suas rendas, perderam seus espaços e a cultura não pode parar, as pessoas precisam manter as suas vidas e dentro disso nós fomos buscando apoio dentro da nossa prefeitura, fizemos o lançamento do edital Viva Cultura no início da pandemia, depois o Brasil conseguiu então a vitória da lei Aldir Blanc, a lei destinou mais de 1 milhão e 800 para Santa Maria, a partir dela nós conseguimos lançar 5 editais na cidade e todo esse processo de construção de como vai ser destinada a verba dentro do edital, quais as formas que a gente consegue lançar um edital de modo que ele atinja de fato quem precisa, que ele alcance todos os segmentos, que ele não seja excludente, que a gente não esqueça nenhuma área, nenhum profissional da nossa cultura e o deixe desfavorecido dentro desse meio, todo esse processo, essa discussão, essa construção é feita dentro do conselho, juntamente com a secretaria para que a gente possa então beneficiar a nossa comunidade como um todo. Nós seguimos com as nossas reuniões ordinárias, uma vez ao mês, primeira semana do mês sempre, usual é a nossa primeira quinta-feira mensal, como uma reunião ordinária e além da reunião ordinária, a gente tem feito várias reuniões específicas, que são reuniões de trabalho como reuniões da LAB, para trabalhar os editais, reuniões de lei de incentivo à cultura, nós estamos em processo de LIC nesse momento, reuniões ligadas a outros editais que nós já tivemos o lançamento, então a gente tem feito um trabalho bem intenso e felizmente a gente pôde contar com a tecnologia para que a gente não parasse e não deixasse ninguém pendente nesse caminho. Aline, então todas as reuniões que vocês têm feito são de forma online, é isso? Praticamente todas, com exceção de algumas questões pequenas, onde a gente consiga reservar um grupo muito restrito. Por exemplo, dentro do processo Lei Aldir Blanc, nós fizemos o processo avaliativo. Como que o processo avaliativo destinou os projetos? Como que eu sei que a Aline vai avaliar, ou o Matheus vai avaliar, ou outra pessoa avaliar aquele projeto? Ele não é uma decisão de alguém. Nós sorteamos esses projetos para que não houvesse influência na destinação de quem avaliaria cada um. E esse processo interno de destinação do número de projetos para cada avaliador, a gente precisou fazer presencial, mas isso foi feito num grupo pequeno de apenas 3 a 4 pessoas, com distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel, com toda a segurança que os nossos protocolos demandam. A sala do conselho é no prédio onde abriga a sala dos conselhos, é isso? Não, o conselho não possui uma sala e quando necessário reunir-se, a gente costumava utilizar o prédio junto à Secretaria de Cultura, que era o prédio da SUCV. Agora a secretaria se transferiu para outro espaço e como nós estamos em praticamente a modalidade online dentro do conselho, nós ainda não tivemos a necessidade de buscar um espaço que abrigasse todo o conselho para uma reunião, mas esperamos que em breve possamos voltar e aí sim nós vamos ter que conversar com a secretaria para localizar um espaço onde possamos fazer as nossas reuniões novamente. Aline, tu falaste por duas vezes durante a nossa entrevista até o momento sobre a lei Aldir Blanc. Queria que tu explicasse mais o valor que veio para Santa Maria e desses cinco editais que tu falaste, que o conselho está debruçado, trabalhando, sobre eles, que áreas esse recurso vai ser destinado para que áreas dentro do guarda-chuva da cultura? É até uma felicidade tu me fazer essa pergunta, porque é preciso que a população compreenda como que esse recurso chegou até a cidade. Esse recurso ele vem lá do governo federal, é um recurso que é oriundo dentro do Plano Nacional de Cultura, então ele não veio de outras pastas, ele já era da cultura, ele só foi destinado de uma forma diferente para abrigar o caráter emergencial em que nós estamos vivendo e a partir disso então ele veio descendo, digamos assim, ele foi destinado para os estados e cidades. Esses valores foram feitos a partir de cálculos das cidades, das populações e, enfim, da parte financeira, não saberia te explicar com detalhes como que é feito o cálculo para cada um, mas esse valor ele vem através do Sistema Nacional de Cultura para a gente. Santa Maria tem o benefício de estar entre uma das quatro cidades do estado que já possui o sistema, que já está cadastrada dentro do Sistema Nacional. Então, muito antes da maioria das cidades, nós conseguimos fechar a nossa proposta, trabalhar o planejamento, o plano e as destinações que Santa Maria queria dar para esse valor, encaminhar para o governo, o governo aprovar a nossa proposta e, então, através do Fundo Municipal de Cultura, esse dinheiro veio a Santa Maria de forma mais ágil, porque ele é como se ele encortasse caminho, não no sentido de burlar caminhos, mas no sentido de já compormos o sistema, já estarmos adequados com tudo que precisa, nós já tínhamos o processo mais rápido, nós já estávamos com tudo encaminhado, de certa forma, enquanto outras cidades precisaram passar por burocracias maiores, por caminhos um pouco mais longos, e isso foi um benefício para a cidade, porque hoje nós já estamos com os trabalhadores da cultura, já assinaram os contratos, os processos já foram avaliados, o pessoal já está recebendo valor e já está podendo trabalhar em cima disso, aqueles que vão trabalhar de forma mais ágil, mais atual, e aqueles que estão encaminhando, então, para desenvolver seus projetos em 2021, já estão podendo dar os primeiros passos para organizar os projetos. Nós recebemos esse valor, que ele foi destinado, então, conforme discutido a nível nacional, àqueles que buscavam o benefício, o auxílio emergencial da cultura, que são os trabalhadores de pessoa física, o cadastro de inciso 1, que nós chamamos dentro da lei, esses ficaram a cargo do Estado, então, os trabalhadores se cadastraram no Estado e entraram com a sua solicitação para receber o auxílio mensal dentro da cultura. Os incisos 2 e 3 ficaram a cargo dos municípios. O inciso 2, ele se trata de um subsídio, é um valor como um auxílio emergencial, mas ele é um auxílio emergencial para instituições, para espaços culturais. Então, nós abrimos dentro da cidade um cadastro de espaços culturais, onde nós tivemos mais de 80 espaços cadastrados, e esses espaços que se cadastraram ou que já possuíam algum cadastro, como o ponto de cultura, por exemplo, vieram, então, quando abriu o edital, se cadastrar para solicitar. Infelizmente, nem todos solicitaram. Digo infelizmente porque é uma oportunidade que muitos perderam, ao meu ver, mas que, de certa forma, a gente entende, porque esse subsídio, ele demanda uma burocracia muito grande, um número de comprovações de cada instituição, para que ele possa vir a receber. E esse valor que ele receberia, serviria para pagar água, para pagar a luz, para pagar telefone, para pagar a internet, algum funcionário que estivesse em atraso dentro da entidade. É um processo mais burocrático do que o inciso 3. E pensando nisso, a gente trouxe dentro do inciso 3, um edital que também beneficiasse os espaços, porque nós sabíamos da carência e da dificuldade que seria para completar todos esses requisitos que o inciso 2 solicitava, e nós trouxemos uma forma de premiação no inciso 3, que é o edital de fomento cultural. Então, esse edital, ele foi lançado para abarcar as instituições e os espaços de cultura, aonde fosse proposta um projeto, alguma ação, que eles levariam por, no mínimo, 4 meses, e receberiam valor de prêmio para trabalhar durante esses 4 meses, ou mais, conforme cada um lançou. Alguns lançaram 4 meses, outros lançaram 9 meses de trabalho, com um valor de até 23 mil. E aí, nós beneficiamos várias entidades e instituições que não conseguiram se cadastrar no primeiro. Além desse edital, nós trabalhamos com mais 4. Foi o edital de... Desculpa, mais 3. Produção artístico e cultural, aonde se encaixam danças, montagem de espetáculo, curta-metragem, produção de artes plásticas. Praticamente, toda demanda dos segmentos era possível ser inserida ali, desde o técnico de som, técnico de luz, fotografia, estúdios. Tudo isso era possível encaixar dentro desse edital. O outro edital que nós trouxemos foi o edital Palco Santa Maria, aonde existe uma parceria, dentro do 13 de maio, nosso principal teatro da cidade. E a Secretaria de Cultura tem algumas vagas de datas, dentro desse calendário do 13 de maio, que ficam a cargo dela para a destinação de atividades culturais da cidade. E o que a Secretaria fez, então? Ela abriu mão dessas datas que seriam dela e destinou essas vagas para dentro do projeto. E os premiados deste edital, então, vão ganhar um valor para sustentar os gastos que teriam com a apresentação e ganhar, então, uma data no espaço para fazer a apresentação no palco do nosso Teatro Municipal, 13 de maio. Por último, o nosso edital, chamado Edital Mural, que é um edital para artes e criações de murais em alguns espaços determinados pela cidade, como a nossa concha acústica, localizada no Parque Itaimbé, e mais alguns outros espaços que precisavam ganhar um pouco mais de vida dentro da nossa cidade. E foram destinadas, então, algumas equipes criaram obras e essas obras foram destinadas a esses espaços. Elas fizeram as propostas do que elas gostariam de criar nesses espaços e esperamos um 2021 mais vivo nesses espaços que são destinados à população e que a gente sabe que, devido a inúmeros motivos, acabam não sendo utilizados. Aline, no primeiro semestre deste ano, se não me engano, lá por abril ou maio, o Conselho de Políticas Culturais fez um censo para saber o número de artistas que se declaravam artistas, autodeclaravam artistas aqui em Santa Maria. Queria que tu explicasse, de forma objetiva, como é que foi o resultado disso, quantas pessoas se autodeclararam artistas e o que esse censo contribuiu para uma sequência de projetos do Conselho. Acho que é importante esse mapeamento. Todo o mapeamento agora que esse ano de 2020 nos proporcionou, ele é de suma importância. Primeiro, porque ele se torna um acesso rápido. A partir do momento em que nós temos um mapeamento, nós podemos disparar para todos esses cadastrados que foi lançado um edital, por exemplo. Da mesma forma como esse mapeamento só ele pode ser utilizado como embasamento para dizer o quanto a cultura movimenta dentro da economia criativa, dentro das atividades culturais, dentro das atividades artísticas, o quão grande é essa parcela da sociedade e o quanto isso influencia na economia da nossa Santa Maria. Mas, realmente, nós lançamos no início do ano, te respondendo, então, direto à pergunta, nós lançamos no início do ano o Censo da Cultura, depois fizemos uma segunda chamada e acredito que o ano que vem, agora que nós passamos o período de envolvimento eleitoral, que nós podemos ganhar mais espaço dentro da mídia, porque a gente sabe que dentro do processo acaba passando escondido dentro de um processo eleitoral se a gente falar de outros itens e não chama tanta atenção e nós precisamos que a população venha realizar esse cadastro. Porque, hoje, nós temos aproximadamente 600 cadastrados em Santa Maria. Mas, nós acreditamos, isso é, digamos, uma opinião pessoal, ali dentro do Conselho, que isso não chegue nem na metade da nossa cidade. O nosso número é muito maior de profissionais envolvidos com a cultura. E o que eu costumo dizer é que, talvez, haja uma falha de percepção, porque o profissional que está envolvido na área cultural não é só o artista que está na frente do palco, não é só o ator que está se apresentando. Para que aquele ator esteja ali, nós temos a costureira que criou o figurino, nós temos o maquiador, nós temos o cenografista, nós temos a mesa de som, nós temos inúmeros outros profissionais que são necessários na construção de qualquer espetáculo, que são necessários na construção de um produto artístico-cultural. E esses profissionais também fazem parte da camada, eles também precisam estar dentro do censo. Só que, eu percebo que muitos desses profissionais, e isso eu digo com propriedade, porque eu conversei com muitos deles, eles não se notam como parte integrante. E isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar para que essas pessoas percebam que elas também precisam estar ali. Agora, dentro da LAB, foi onde eu mais encontrei profissionais ligados que não se percebiam como podendo ser beneficiados. ou porque são envolvidos em outras atividades além da cultura, ou porque não acreditam ao seu trabalho, o olhar cultural e o olhar artístico que é merecedor para que se diga, eu sou um artista da cultura santamariense. E isso a gente precisa mudar, porque nós somos muito grandes. Quando a pandemia chegou e a cidade culturalmente parou, eu acho que todo mundo sentiu o impacto, não só os profissionais, mas aqueles que também desfrutavam dessas produções. E isso é uma coisa que a gente busca trabalhar aos pouquinhos para mudar esses conceitos, mudar a forma como vemos e como as pessoas se veem dentro da estrutura, para que a gente possa fazer um trabalho que o Conselho vem vislumbrando, que nós temos um grupo de trabalho de economia criativa, que é onde foi criado o nosso censo, que foi moldado o nosso censo antes de ser lançado, e esse grupo a gente visa trabalhar justamente, estipular o quanto da parcela econômica de Santa Maria é girada em torno da área cultural e artística, o quão grande nós somos dentro da cidade. Aline, tu falaste anteriormente também da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura. Eu queria que tu dissesse de forma bem objetiva para o nosso telespectador. Como é que anda essa lei? Como é que está? Quem quiser, por exemplo, acessar, apresentar um projeto, como faz? Em que etapa está a LIC? A LIC agora... A LIC é sempre feita um ano antes. Então, agora, 2020, fim de 2020, nós estamos finalizando a LIC 2021, que é a execução de 2021. A LIC funciona através de verbas públicas, que a prefeitura abre mão, digamos assim. São valores que seriam destinados à prefeitura, e que a prefeitura abre mão para que sejam destinados à cultura. E esses valores, então, geram um monte de aproximadamente 1 milhão e 700 para 2021. E os projetos, então, já estão na fase final. Acredito que em torno de mais uma semana, duas, nós estaremos com a divulgação pronta de quem são os contemplados para 2021 e os valores. É um processo de renúncia fiscal, né? Como eu falei. E o que acontece? A pessoa escreve o projeto, o projeto é analisado, e ele recebe uma autorização no valor referente ao projeto dele. E a partir dessa autorização da prefeitura, o produtor cultural, então, e o captador, vão atrás de empresas para buscar essas renúncias. As empresas vão ter que ir em cada lugar para que essas empresas, então, renunciem o valor destinando para cada um dos projetos. Agora, tratando de uma questão importante, que recorrentemente a gente tem tratado aqui no Poder Legislativo, que é a questão do Museu 13 de Maio. que desde 2014, se eu não estou enganado, o prédio está fechado, né? Eu queria saber, assim, vocês têm tratado no Conselho de Políticas Culturais essa questão do Museu 13 de Maio, especificamente? Como é que está esse debate? O Museu 13 de Maio tem uma administração própria. Questões estão sendo resolvidas dentro da estrutura do museu, estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Cultura e nós, através do segmento de cultura afro-brasileira, então, nós recebemos atualizações e relatos sobre como está o processo, quais são as últimas ocorrências, mas nós não temos como interferir e gerenciar as questões ligadas a ele. O que nós podemos fazer, então, é receber os relatos e, dentro das possibilidades, verificar o que nós podemos auxiliar. Uma outra questão polêmica é a questão do Carnaval. Claro, a gente sabe que hoje nós vivemos uma pandemia, né? Possivelmente, o ano que vem pode não ter Carnaval novamente, né? Se não me engano, Santa Maria já está há cinco anos sem Carnaval. O Conselho tem debatido isso porque uma das alegações do Poder Público, da Prefeitura, é que não se tem dinheiro e as empresas não querem investir nessa festa popular, não querem destinar, muitas vezes, recursos para essa festa popular. Por outro lado, as escolas, as entidades também têm uma dificuldade de regularização, enfim, de buscar recursos. O Conselho de Políticas Culturais debate alternativas para que essa festa popular possa voltar a acontecer no município e ir evoluindo nas suas, digamos assim, eventuais debilidades? Bom, como eu disse, a mesma questão do 13 de maio, Matheus, não cabe ao Conselho gerenciar a questão. O que nós podemos fazer é receber demandas, receber solicitações e discutir. Essas demandas do segmento não foram levadas este ano, pelo menos. Essa gestão do Conselho, elas não foram levadas para nós para serem debatidas e buscar alternativas. Cabe ao segmento, então, se unir e buscar soluções para isso, porque é preciso entender que o Conselho é composto por representações de segmentos, mas o Conselho está ali para buscar soluções de políticas culturais, dentro dos seus segmentos e atividades específicas, cada segmento tem que buscar construção. Por exemplo, a minha origem dentro do Conselho é o segmento de tradição e folclore. Eu venho, então, das entidades tradicionalistas e entidades culturais de etnias. Dentro disso, nós temos, por exemplo, a Semana Farroupilha. Não cabe ao Conselho construir como será feita a Semana Farroupilha, ou buscar financiamento, buscar... Não, cabe dentro do segmento as entidades desenvolvidas buscarem soluções. E aí, o máximo que a gente faz é buscar o apoio, trazer o Conselho para dentro das discussões e perguntar sugestões de como desenvolver a parte cultural disso. Mas não cabe ao Conselho intervir diretamente na administração dessa questão. E aí, eu creio que, para que a gente possa estabelecer uma conversa e compreender melhor o que acontece, seria necessário reunir toda essa camada cultural envolvida na vida carnavalesca, desde as escolas em si, verificar os problemas que elas têm. Esse segmento precisaria fazer uma reunião e elencar todos esses problemas para, então, buscar a solução. Mas isso eu falo como profissional da área de administração e não como Conselho. É um processo delicado que precisaria ser visto em minúcias quais são os problemas e, afinal de contas, o que acontece dentro disso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, somos limitados pelo tempo. Gostaríamos de agradecer a Tínia por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui falar desse importante Conselho, desse importante segmento que é a cultura. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Matheus. É uma oportunidade imensa falar nessa instituição, dentro da TV Câmara. Eu fico muito feliz de estar contigo hoje e fico à disposição para que a gente possa sempre conversar e buscar soluções. A gente não tem todas elas na mão, mas nem que seja ajudar a pensar, a gente tenta até mesmo quando não nos cabe resolver. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado também. Nós colocamos à disposição. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.